Hoje eu quero virar um personagem de um anime que tá fazendo muito, mas muito sucesso mesmo na Netflix Que é o One Piece! Quero saber de vocês quem já assistiu One Piece aí, hein? Vocês já assistiu? Eu já assisti, eu confesso que eu não assisti ele todo, é muito, mas muito grande Mas eu já assisti vários episódios e é um anime muito legal, muito legal mesmo E qualquer hora eu vou criar coragem pra assistir todos os episódios, pessoal Eu acho que tem mais de mil episódios, são muito, muitos episódios mesmo Mas é muito legal mesmo E tem o Luffy que faz e solta a mão dele, vai lá pra frente, é muito top mesmo Ele parece uma borracha, um moleque de borracha gigante É um anime muito, mas muito legal Me lembra um pouco o Naruto, é um pouco de cada, é um desenho de piratas, pessoal Quero aí saber de vocês, quem já assistiu, comenta aqui embaixo, tá bom? E ó, antes de qualquer coisa, já vai deixando bastante gostei nesse vídeo, bastante gostei Inscreva-se no canal se você não é inscrito e comente a palavra tesouro Quem comentar a palavra tesouro vai ganhar um coraçãozinho e um gostei no seu comentário, tá bom? Então partiu para o salão de cabeleireiros Porque eu pensei que eu tinha visto uma caixa secreta Tá, eu só pensei só, pessoal Tá, é coisa da minha cabeça Mas bora que bora, vamos correr para o salão de cabeleireiros Porque eu quero muito fazer o Luffy Eu quero saber muito como vai ficar este personagem aqui no PKXD E se vocês gostarem bastante, a gente pode trazer mais personagens E mais vídeos bem legais do One Piece para vocês, tá bom? Então partiu! Primeiro de tudo, vamos fazer o cabelo e também o rostinho do Luffy, né pessoal? Do Luffy do One Piece, que é o personagem principal Deixa eu colocar aqui, ele tem um sorrisão bem grande Os olhinhos bem grandes, é bem engraçado o rosto dele Deixa eu ver se eu consigo achar um sorrisão bem grande aqui, ó Esse daqui é meio que de nervoso, né? Não combina muito com o Luffy O Luffy tá mais com um olhão e sorrisão Deixa eu ver se eu acho algum aqui Com um sorrisão O PKXD tá devendo sorrisão para a gente, hein? Tá devendo vídeo de sorrisão para a gente Ou vídeo não, de carinhas com sorrisão para a gente Nossa, tem carinha com olhinho assim, ó Mas não mostra os dentes, né? Tipo, deveria ter um sorrisão feliz, ó Vai ter que ser esse daqui, ó O do Luffy, beleza Agora o cabelo dele, pessoal O cabelo dele é meio... É meio bagunçado com um chapéuzinho Me lembra muito esse cabelo aqui, ó Vocês vão conhecer, ó Ó, 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 ó Quer ver, quer ver, ó Cadê o cabelo? Cadê o cabelo? Cadê o cabelo? Cadê o cabelo? Pessoal, tô com dificuldade para achar as coisas aqui Que tá complicado Mas a gente vai encontrar tranquilamente Quer ver, ó, quer ver, ó Um, dois, três e... Sumiu o cabelo, pessoal Sumiu o cabelo Cadê o cabelo? Meu Deus do céu, pessoal Eu tô cego Eu acho que tô... Ah, é esse daqui, ó, pessoal Mas tá pintado de branco O cabelinho preto Eu não encontrei ele aqui, ó Caraca, ele fica do lado do vermelho, geralmente Sumiu, pessoal Sumiu Eu acho que o PKXD deixou só um cabelo só Ou eu tô muito, 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 muito cego mesmo É Eu acho que o PKXD deixou só um estilo de cabelo Porque eu não tô achando Ah, tá aqui Meu Deus do céu, pessoal Tava na minha cara Nossa senhora Tô falando, né Tá complicado Eu tenho que achar coisas aqui no PKXD Tá um pouquinho mais complicado Agora vamos para a parte da roupa Ele usa uma blusa vermelha Só que um pouquinho aberta E aqui eu não achei nenhuma roupinha vermelha Com blusinha aberta, tá, pessoal Então a gente vai ter que improvisar Improvisation Improvisações aqui no PKXD Lá em cima Essa daqui, ó Essa daqui, ó Essa daqui, ó Essa daqui É vermelhinha Não tá aberta, mas Dá pra deixar um estilo aí bem legal E agora vamos para a bermuda dele Que ele usa uma bermuda jeans Só que tem uma faixa amarela na bermuda Como se fosse um cinto, pessoal Essa faixa a gente vai ficar devendo Porque não tem aqui no PKXD Tá Vamos procurar aqui um shorts jeans Shorts jeans Shorts jeans Esse aqui é legal, mas não Esse aqui também é legal, mas não Esse aqui é o melhor de todos Esse aqui é o melhor de todos Beleza, a gente vai usar esse Agora o chapéu, pessoal Ele é o famoso chapéu de palha, né O Luffy do chapéu de palha E a gente precisa muito Um chapéu parecido com o dele Deixa eu ver se a gente acha alguma coisa Por aqui Eu acho difícil, viu Eu acho que a gente vai ter que usar Um chapéu de De policial Porque um chapéu de palha Aqui no PKXD É complicado Quando eu vou fazer geleia também, pessoal Não consigo achar um chapéu Parecido com o do geleia O geleia também usa um chapéu de palha Eu acho que ele se inspirou no Luffy Tá Não tem mesmo, pessoal Não tem mesmo Então a gente vai colocar O chapéu de policial Vai ser o jeito, né Não tem outro chapéu, ó Não tem outro chapéu parecido Com o chapéu de palha do Luffy Vai ter que ser esse mesmo chapéu Tem chapéu de cartola Tem esse chapéu aqui do dinossauro Tem... Tem esse chapéu aqui, ó Acho que esse chapéu é melhor Do que o de policial Que é muito grande, né Então vai ser esse Boa, pessoal Aqui Estamos indo Agora falta a parte do sapato Porque ele usa um chinelão Tipo assim, ó Chinelão tipo assim Só que esse daqui tem estrelinha Eu não queria colocar um com estrelinha Eu posso colocar Tem aquela Havaiana Tipo a Havaiana, né, pessoal Que chegou agora com as atualizações Então vamos procurar aqui É a Havaiana com meia, né É a Havaiana com meia Essa daqui, ó A gente pode usar esse Mas esse daqui é bem legal A gente pode usar ele com meia É Eu acho que vai ser o jeito, pessoal A gente vai usar o chinelão Com meia aqui Do PKXD Tem esse daqui também Só que não combina com o Luffy Beleza, pessoal Esse aqui vai ser o nosso Luffy Do PKXD Muito top mesmo Eu gostei, eu gostei Dá pra... Se que tivesse a faixinha amarela Numa cintura Ia ficar bem legal mesmo E o chapéu de palha Né, porque o principal É o chapéu de palha A gente teve que colocar esse chapéuzinho aqui Pra combinar Quem sabe o PKXD aí Não renova, né Coloca o chapéuzinho Pra gente se divertir De montão Né, pessoal Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado De montão desse vídeo Não se esqueçam de clicar aí No botãozinho gostei Se inscrever no canal Se você não é inscrito E comentar a palavra secreta Que eu deixei lá no começo do vídeo Tá bom? Tô indo nessa Falou e fui Abraço, pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí